Pessoal, boa tarde, boa tarde não, já boa noite, né? Eu voltei aqui rapidinho para uma correção no vídeo anterior que eu fiz aqui, né? Sobre a medida provisória que foi editada, assinada aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva Dando aí a vocês o benefício complementar São dois complementares Pessoal, eu falei errado lá, eu analisei agora a medida provisória E analisando, eu observei que são dois complementares que vocês vão receber a partir de janeiro É o complementar de 200 reais do Auxílio Brasil 400 mais 200 Então o benefício complementar de 200 reais E mais um complementar de 50% do valor do botijão de gás Deixa eu explicar Eu mesmo me perdi, desculpa aí por favor a vocês, eu peço desculpa Por um erro de interpretação lá da medida provisória Então o que acontece? O Auxílio Gás, você já tem direito por lei a 50% O Lula está dando mais 50% de complementar Vai transformar aí no valor integral como estava sendo pago até dezembro Vocês entenderam? Vamos lá, recapitulando Primeiramente, pedindo desculpa pelo erro no vídeo anterior Eu vou lá colocar um comentário abaixo daquele vídeo Corrigindo esta falha, certo pessoal? O complementar Então, será o complementar de 200 reais do Auxílio Brasil Que continuará o nome Auxílio Brasil por enquanto Haverá mudança para o Bolsa Família Mas não sabemos quando será essa mudança Essa mudança também será através de uma outra medida provisória Certo? E um complementar do Auxílio Gás Que o Auxílio Gás já é garantido 50% Que é a metade do botijão Nesta medida provisória O Lula está dando mais 50% de complementar Complementando 50% Mais 50% 100% do valor Então, o Auxílio Gás será 100% do valor Será o valor de um botijão de gás Como foi pago em dezembro 112 reais Então, será em fevereiro Porque eu acho que Jandino não tem Porque já foi pago em dezembro Como é a cada dois meses Então, em fevereiro Vocês estarão recebendo No Auxílio Gás dos Brasileiros O valor de um botijão de gás Valeu? Corrigindo aí a falha de interpretação minha Da medida provisória Agora que eu estava aqui relendo Repassando aí a medida provisória Identifiquei que é dois complementares Que está sendo pago Vai ser pago em janeiro O complementar do Auxílio Brasil Mais 200 reais Como está sendo pago já Foi pago até dezembro, né? Vai continuar E o complementar do Auxílio Gás Que era até dezembro Ele vai continuar O pagamento do Auxílio Gás No valor integral 100% do valor Surpreendendo a todos, por sinal Porque eu não esperava Dessa ação Por isso até eu passei na interpretação Não foi anunciado Ninguém falou sobre isso Que ele ia pagar esse valor integral Esse complemento do Auxílio Gás Valeu? Lembrando que a medida provisória Ela está em tramitação já No Congresso Nacional Precisa passar por votação Para que isso tudo Transforme-se em lei definitiva Transformando em lei definitiva Sendo aprovado Aí fica tudo assim 600 e o valor integral do Auxílio Gás 100% do valor Valeu pessoal? Desculpa aí O joinha, o like, o gostei Se inscreve no canal Voltei rapidinho correndo Não vou nem editar esse vídeo Vou passar para vocês Do jeito que está Valeu? Beleza! Beleza!